E aí galera, vamos de Abyss 119? Estamos chegando no finalzinho já né? Bom, esse aqui é um vídeo de tutorial do Abyss 119, vamos lá? Beleza, a primeira coisa que vocês tem que entender aqui guys, é que a gente vai usar Land contra um boss que é de fogo. Ou seja, Land vai mostrar pra todo mundo que ela é absurda e que ignora elemento. Mas pra ajudar isso a gente aproveitou e colocou símbolo da união na Land. É um dos melhores artefatos em geral pra Abyss 119 e o mais importante é que a gente consegue reduzir um pouco a chance de erro. Tranquilo? Beleza. Explicar pra vocês aqui como é que funciona o time, porque essa fase 1 aqui você simplesmente foca no boss e larga o aço. Tipo, foda-se, tá ligado? Vai focando nele, os minions vai morrer de brinde nas AOE da Land. A gente tá usando uma Land DPS com o set de destruição. Pode ser rage também, mas eu optei por destruição porque eu não tava confiando muito nos deathbricks do meu raslan. E como a gente só tem ele pra dar debuff, o rage fica meio que mais fraco um pouquinho. Mas, vamos lá. Antes de mais nada, como a gente não tem nada que explicar aqui, porque sinceramente é muito tosco isso aqui. A gente vai falar sobre a fase 2 e o porquê dessa composição aqui. Ok? Então, vamos lá. A fase 2 vai ter um momento que você vai ter que usar curas pra matar uns minions. Não é o boss, é uns minions, mas esses minions tem que morrer muito rápido. E você não dá dano neles decente. Tipo, o dano que você dá neles não sendo com cura é negligível. Então, a gente vai usar cura. O dano em si não é tão baseado na cura, mas o fato de curar. Então, a gente optou por o seguinte. Utilizar a Akats, que tem cura todo turno. Acredito que a maioria da galera aí conhece como que funciona a mecânica da Akats. Ela cura na skill 2 e reseta um turno e cura na skill 3 e volta a skill 2 de novo. Skill 3, skill 2, skill 3. Cura todos os turnos. E a Emilia é nova. Acho que todo mundo tem ela. Ela tem um cooldown muito baixo na skill 2. E a skill 2 e skill 3 dela cura. Então, ela fica pouquíssimos turnos sem cura. Ok? Então, aqui como você quer bobo, vamos passar pra fase 2 logo. Que é o mais importante. Aqui mesmo é só matar esse bicho. É impossível de wipe aqui, velho. Com esse time aqui. Galera, vamos falar da fase 2 agora. Que é realmente o boss. Que é o Kawerik. Então. Vem ele e mais esse esmaguinho no fundo aí. O target principal sempre vai ser ele. Mas com a land a gente vai matar esse esmaguinho aí. Mas o Ra sempre vai tentar fazer isso daí que você tá fazendo agora. Que é quebrar a defesa e largar o aço nele. Vamos explicar um pouco das mecânicas aqui. Pra vocês poderem entender melhor. Essa aqui é a skill 1 do Kawerik. E o que ela faz é simplesmente roubar buffs e transferir debuffs. Qual é o jeito de counterar isso? Coloque um Soul Weaver na frente. Que é onde tem mais chances de ser acertado. E de preferência um com muita resistência. Tipo a minha Emilia. Que tem mais de 200 de resistência. Ou seja. Ela é praticamente imune a essa skill aqui. Na fase 2. Quando ele tiver com menos de 40% de vida. Vai começar a focar quem tá com estigma. Mas aí já não vai ter tanto problema assim não. E até lá a gente já se resolveu com isso daí. A skill 2 dele faz praticamente a mesma coisa. Que é roubar buff também. Só tem que ela tira um pouco de CR. Mas é irrelevante por causa do mesmo motivo da outra. E ela ainda tem uma chance de dar unable to be buffed. Que ela não pode ser buffado. Mas é sem problemas. Por causa do negócio da Emilia. Tranquilo? A skill 3 dele vai dar death break em área. E reduzir speed em área. Parece ser muito forte. Mas não é tão preocupante assim não. Porque a gente tem duas maneiras de se limpar. E a Land geralmente vai tá de imunidade. Então ela não vai sofrer tanto assim. Uma ressalva. Sempre você vai gastar almas toda hora que possível. Especialmente com raspa. Dá o dual ataque. Porque se a gente não der o dual ataque. Vai estacando souls. E ele vai penetrar a defesa baseada na quantidade de almas. Cês tão vendo ali o número certinho. Então. Isso pode ser que atrapalhe um pouquinho. Mas. Ninguém vai deixar esse tanto de alma. E sempre que ele usar a skill 3. Ele vai reviver os minionzinhos aí. Os minions. Você vai matar eles nas always da Land. Nos ataques em área. Então vocês não precisam muito se preocupar com eles. A única coisa que eu recomendo fortemente. É você tentar matar dois juntos. Como se você conseguir matar os três juntos. Melhor ainda. Tipo dar o last hit. Porque toda vez que ele dá o last hit. Os outros vão castar a skill por causa da passiva. Que tá na direita aí. Que fala que quando um morre. O outro vai usar a skill 3. E a skill 3 dá um dano em área. É um pouquinho chato. Não é tão preocupante assim. Mas não é problemático bastante. Pra sei lá. Se você conseguir matar dois de uma vez. Dificilmente você vai sofrer com o dano de um só. Essa aqui é uma das passivas do boss. E o que ela faz. É dar esse buffzinho. Pro soul weavers aí. Esse buff. Que vocês estão vendo. Tanto na Emilia. Quanto na. Na Katz. Faz com que toda vez que você cure. Dê algum tipo de cura. Com um non attack. Ou seja. Skill 2. Skill 3. Vocês vão. Dar um dano. Nos minions. Que vai aparecer agora. Que eu vou explicar deles agora. Vai ser de 20% da vida deles. Então é pra matar os bichos da outra fase. Vai rolar agora. Que a gente vai pular pra ela. Esse boss tem 3 fases. Essa fase agora. Quando ele tá com menos de 70%. Que ele vai sumonar os bichos que eu falei aí. Você lembra que eu falei dos liches. Que a gente mata com cura. Olha lá ó. Toda vez que a menina cura. Ele vai lá e dá dano. E. A land vai bater normal. Não vai dar dano nenhum. Praticamente. Dano. Negativo. 200 de dano. E aí a gente cura de novo. Play. Tira mais. Uma lapada de HP. Tanto faz o que você faz. Que infelizmente. Quando tá nessa fase aqui. O Kaori que fica imortal. Fica. Ele não toma dano né. Fica invulnerável. E a gente só tem que se curar. Nada mais. Cura. 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 E cura. Você é recomendável. Se tiver com essa comp aqui. Você vai lá e puxa. A Katz de novo. Pra ela se curar mais ainda. Eu tô utilizando. Uns artefatos meio tosco. Aqui na Katz. Que é o artefato da. Da menina ali. É o próprio artefato da Emilia. Não é muito bom por aqui. Mas. Eu fiquei com preguiça de trocar. Talvez o. O tomo de Magahara era melhor. E aí. A gente voltou pra fase normal. É assim que você finaliza essa fase. E aí. Basicamente. A gente repete aqui. De novo. Bate no boss. Limpo Zad. De preferência. Matando. Tipo. Dois de uma vez. E deixando um vivo. Pra evitar desavenças. E. Que é isso guys. Agora a gente vai pra última fase aí. Que tem uma mecânica. Mecânica. Zinha um pouco diferente. Aqui a gente tá chegando a menos de 40% do HP. E como eu tinha mostrado na passiva anteriormente. Ele vai fazer mais uma vez. A mecânica dos litizão ali. Dos caveirão. E o que que você faz? Você simplesmente faz a mesma coisa. Cura e mais cura. A única diferença que tem agora. É que ele colocou um estigma na gente ali. Que é o debuff. Que está no Raz. Que é esse debuff aí. Estão vendo? Aquele ali. Do bonequinho de Macomba. Então. Esse é o debuff. Que acontece nele. O que que esse debuff faz? Ele simplesmente faz o Kawariki. Começar a focar sinistro. O Raz. E esse debuff. Sempre vai acertar em quem tem mais vida. É óbvio que o Raz vai ter mais vida nesse time. Então vai nele. O que infelizmente trola um pouco. Porque esse debuff aí. Basicamente faz o Kawariki. Ignorar completamente a resistência. Mas como o Raz não tem resistência. Mesmo é meio que irrelevante. Mas isso daí. Vai meio que fazer. O Kawariki ficar roubando a imunidade do Raz. O que atrapalha um pouquinho para a gente. Mas não é tanto. Tipo. É chato. E só. Não chega ao ponto de te fazer o Aipa não. Sabe. Agora é finalizar. O. Os pinhos de trás. Para poder liberar. Para bater no boss. A S2 cura. E tanto dá ataque buff. Então. Caiu muito bem aí. Ele limpou. Agora é voltar a atacar. Ele já vai sumonar de volta. As versões de minions normais. Que não são aqueles ali. Mas esses aí. A gente simplesmente deixa para a Land. Meus amigos. O ponto de RNG aqui. Que vocês tem. É o seguinte. A Land. Mesmo com o artefato. De ignorar. Parte da. Da chance de errar. Né. Que dá mais acerto. Basicamente. Ainda tem uma chance considerável. De errar aí. Meio que 30%. Mas a gente já conhece. A Land das GVGs. E ela é profissional. Em critar o elemento contrário. Então. Não vai ser aqui. Que ela vai fazer diferente. Então você não vai ter muito problema não. Mas existe a chance. De você errar umas 300 vezes seguidas. E atrapalhar um pouco. Mas. Provavelmente. Isso não vai ser preocupante não. Guys. Mas. O fato de. De o Kawerik roubar os buffs do Haas. Nem é tão preocupante assim. Por causa do seguinte. Ele vai simplesmente dar mais. Mais buff pra Land. Então. Meio que de boa. Sabe. Aqui eu fiz uma misplay. Sou sincero. Quando eu vou falar. Eu não devia ter batido naquele bicho ali. Eu devia ter esperado. Pra Land ficar preparada. Pra matar os três juntos. E não tomar essas AoEs aí. É horrível você matar. O bicho. Quando. Tem dois vivos. Porque você vai tomar. Duas AoE. E pode atrapalhar um pouco. Vocês podem ver. Que meu time deu uma diminuída. Considerável. De HP ali. O que não é. Muito agradável. No negócio. Mas. A gente segue aí. Esse time com dois. Sou Weaver. É muito forte. Então. Nada a temer. Mais uma vez. Ele vai dar skill 3. Dessa vez. A gente tomou muito dano. Porque a gente tinha Souls. Infelizmente. Não teve. Tempo de tirar Souls. Quase que a gente se lasca aqui. Mas. Dois Hill. É um negócio. Que é muito difícil. De você morrer. Tá ligado? Mas. Vocês tem que tomar cuidado um pouquinho. Porque o Haas. Quando tá com aquele debuff ali. Ele toma pouquíssima cura. Mas como ele não é a front line. É no problem. Quando você chegou nessa fase. Que já é simplesmente. Repetir a mecânica de sempre. Galera. Você vai tentar. Você vai tentar. O máximo possível. Matar os 3 minions junto. Ou pelo menos 2 junto. E deixar um só. Pra evitar. Uma quantidade maior de dano. E. Cacetar o boss. Só isso. Caceta o boss. O minion é secundário aí. Disparado. E. Pronto. Vários. Lembre-se. De não deixar almas. Quando você tiver. Quando ele for dar S3. Você não pode deixar. Nada. Com 20 e mais de almas. Que vai te atrapalhar um pouquinho. E larga o aço nele. É um pouco demorado essa luta. Muito mais demorado. Que as de costume. Especialmente. Por causa do fato. Da desvantagem elemental. E as mecânicas dele. Ficar imune. Os buff não duram nele. Nem um pouco. Os debuffs na realidade. E os buff não duram em você. Então. É meio chatinho. Já pulamos direto. Pro finalzinho aqui. Tudo que a gente precisa agora. É acertar um deathbreak. E GG. E. O Haas. Finalmente. Vai fazer a boa. Pronto. Guys. Finalizamos. Fiquem aí. Com os equipamentos. E. Artefatos. Tamo junto galera. Deixa seu like aí. Dá uma ajuda pra nós. Fui. Tchau. 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 Amém.